Veja as mensagens trocadas por Luiz Miranda e um assessor do Palácio do Planalto. Em entrevista exclusiva à CNN, o deputado federal Luiz Miranda, DNDF, afirmou que levou pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, provas contundentes de irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covache. Miranda é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde que, segundo ele, teve conhecimento desses problemas e foi pressionado pela agilidade na assinatura de uma licença de importação do imunizante. O deputado federal conversou com um assessor do Palácio do Planalto por mensagens às quais a CNN teve acesso. Na troca de mensagens, Miranda pede ao assessor para avisar a Bolsonaro que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Min, da Saúde. Tenho provas e testemunhas. O deputado disse que o irmão foi cobrado para acelerar a assinatura da nota fiscal das vacinas no dia 19 de março. Eu disse a ele, Luiz, dorme e amanhã vamos ao presidente Bolsonaro, porque não sabemos mais em quem confiar, afirmou. Leia mais deputado diz a CNN que levou a Bolsonaro provas de irregularidades com Covache em CPI e a prova sessão sigilosa com Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro para investigar compra da Covache. CPI convoca ex-coordenador da saúde. As conversas com o assessor do Planalto começaram no dia 20 de março. Na mesma data Luiz Miranda se encontrou com o presidente. O presidente sabia que tinha crime naquilo, disse o deputado em entrevista à CNN. De acordo com o parlamentar, Bolsonaro ficou convencido e se comprometeu a acionar imediatamente a Polícia Federal, PF. Entretanto, Miranda não recebeu retorno sobre o caso após o encontro e continuou as conversas com o secretário adjunto do Palácio do Planalto. Ainda durante a entrevista do deputado à CNN, o relator da CPI da pandemia, senador Randolfe Rodrigues, Rede AP, afirmou que a comissão concedeu segurança ao deputado, seu irmão e familiares devido ao teor das revelações. A CPI da Covid estará requisitando segurança para o deputado Luiz Miranda, ao irmão e aos familiares. As informações que o deputado está declinando à imprensa e que trará a esta CPI, são de extremo interesse público. Sua vida e de sua família precisam estar resguardadas, escreveu Randolfe nas redes sociais. Veja a troca de mensagens entre Miranda e o assessor obtidas pela CNN. Início da conversa, no dia 20 de março. Na primeira conversa com o secretário do Palácio do Planalto, que teve o nome preservado, o deputado federal afirma que tem conhecimento das irregularidades na negociação de compra da vacina e que o assessor deve avisar o presidente.